O ponto principal, o inicial O segundo O que eu tinha colocado antes era, apesar de existir a aparência, apesar da aparência A ilustração, ela dá vida para trás, porque essa frase, nós devemos contemplar a realidade, todo mundo já cansou de estudar A ilustração, o que ela faz? Ela dá o apoio inicial para a mente, o que significa isso? A ilustração local, apesar da aparência perfeita, o que significa olhar o laço perfeito? Então ela fica a vida inteira, centralizando, estudando, fazendo a medicação, para conxertar o problema que não existe Então esses dois pontos, são os pontos chaves, assim, de como lidar com a sua aparência, né? Primeiro, identificar Vamos pôr um problema, tal suposto problema físico, que a pessoa olha o corpo que vê um problema Então ela imagina, aquela imagem do problema físico não está no corpo Certo? Eu estou com essa imagem como sugestão hipnótica da mente, lembra da vida Quando a gente faz isso, a gente separou a aparência, a mente nossa, desligou a atenção Do suposto problema, que estava sendo visto num lugar errado, certo? Estava vendo algo como estando num lugar onde um que esteja Então esse é o primeiro ponto, esse que é o sentido Trocar a posição da mente Não estou dizendo que seja fácil fazer isso aqui, né? Estou dizendo que é assim que faz Agora, não é também impossível de ser feito Eu quero dizer o seguinte, não é que nem um passo de mágica, que a pessoa fecha os olhos e desaparece tudo o único que ele aparentemente falou O que eu quero dizer é que se for feito o princípio, como nós estamos dizendo aqui A ilusão vai sumir e vai aparecer a realidade Porque tem gente que, eu estou falando isso, porque Tem gente que fica muito presa à aquela questão de aqui e agora Então ela aplica o princípio absoluto Então eu acho que agora a saúde é ver quem Isso aqui é uma verdade imunidade Não é que nós temos saúde, nós somos a saúde Se Deus está sendo nosso ser Então a perfeição absoluta da atividade divina Ela está pulsando em cada ponto do nosso ser Todinho Não tem nada fora da onisciência Não tem nenhuma célula A célula vista corretamente, ela não é matéria É espírito Não existe nada fora da onisciência É a sabedoria perfeita, não funcionando Então a pessoa maldona esse princípio absoluto E a maneira de lidar com as aparências Não significa que a pessoa vai ficar escrava da palavra pura e instantânea Isso eu quero dizer Porque a pessoa, ela aplica o princípio e fala assim direitinho Então ela, ela transfere, né São administrações, elas são para ser transferidas Para o suposto problema de cada um Esse é o caso aqui O lápis que eu estava simbolizando uma imperfeição Então a demanda da legislação é fazer ou aplicar esse sistema Que está no meu caso E vai funcionar Porque esse é um princípio absoluto Isso aqui não é uma teoria que nós não usamos Olha pessoal, eu acho que isso aqui é assim Eu fiz um estudo Descobri que eu acho que esse aqui é assim Isso aí sempre foi assim Essa é a verdade que sempre esteve aí Agora Os princípios e as ilustrações Eles são os meios Apenas De tranquilização inicial, né Porque Nós somos no dia a dia Nós temos que considerar isso Não adianta a pessoa falar assim É É Antes da meditação eu entendido isso aí Mas eu saio que o dia a dia Aí fica muito difícil É isso que eu sempre comprei com esse início Certo? Então se a pessoa carregou Esse dia a dia Até hoje Como sempre Algo lá fora Primeiro passo O dia a dia dela Nunca foi espiritualizado Certo? Nunca a pessoa teve Que saiu do mundo Para perguntar pessoas Parentes Conhecidos Todo esse tipo de De ocorrência Que a pessoa até agora achou Que está acontecendo lá fora No mundo Onde que se passou tudo isso? Como desenho animado na mente A vinda A vinda A gente vem de São Paulo A gente vai achando teatro Tudo bem Agora onde aconteceu essa viagem? Na mente Onde se projetou essa imagem? Na mente Na realidade Não aconteceu nada disso Tá? Então É As aparências Do mundo Nunca estão lá fora São só imagens mentais Esse é o primeiro ponto Pronto? Agora Cada um Recebe essa informação Que eu passei De um jeito diferente Tá? Um está De caso assim Nossa então de agora Eu Que legal Não é? Nós estamos Trocando O que é que ele ditava? Ele levou gato por lebra Não é? E no mundo é o contrário Não é? Estão levando lebra por gato Existe o O primeiro filho de Deus Que ele tem Que a pessoa confunde com um ser humano Não é? E estão transitando Que esse ser humano por aí Não existe em lugar nenhum Achando que ele existe Não é? Então É o Estão levando lebra por gato Já acho que Então O mundo exterior É o reflexo da nossa mente Ele só está na mente É o reflexo É a própria mente carnal Vamos dizer assim O mundo Não existe mundo exterior Na verdade Como Esse que nós estamos enxergando Não é? Mas esse que nós estamos enxergando É o reflexo da nossa mente É Mas ele não está sem exterior Tá? Por isso que eu vou falar Exatamente o que o senhor Falando Ele não é exteriorizado Lembra o exemplo da janela? Com a vidraça? O objeto lá fora Vamos fazer de novo Que está aqui E o outro Olha para lá Tá? Essa vidraça é vermelha Aqui Esse objeto aqui Tem 4 cores Eu posso ficar a vida inteirinha Vivendo Achando que Esse tudo lá é vermelho Faço a vida cor assim Afinal Que qualquer É vermelho É vermelho É vermelho Todo mundo enxergando o lado de cá Sabe? Todo mundo O que olha o lado de cá É o alô É misto Não Eu falo Não Tem 4 cores pessoal Não Mas A visão A realidade Não importa Que a pessoa Que tenha passado 10 ou 20 anos Ou 30 anos Olhando daqui pra lá Pela vidraça E achando que esse objeto É vermelho Porque Um vislumbre Da realidade Que mostra A veracidade Da cor Ou das cores Anula A ilusão Certo? Mesmo que a pessoa Depois Ela volte pra cá E olha o lado Ela vai ver vermelho Mas ela sabe Que não vai ser mais enganado Percebe? Tem gente que pergunta assim Quando você faz Uma editação Tem experiências Que somem a aparência Que você enxerga o real Aí então a pessoa fala assim Mas você então Nunca mais enxerga Como a gente enxerga Os outros? Nós enxergamos Nós enxergamos Nós enxergamos Nós enxergamos Mas sabendo Não é assim A diferença é essa Deu pra entender? Se a pessoa viu Que tem quatro cores Que tem quatro cores Se eu dar Que ela vai enxergar vermelho Mas ela não enxerga mais Por que que é importante A primeira experiência? As primeiras experiências Inclusive Elas não são Em geral Não são demoras São rápidas São vislumbos Rápidos Não é? Mas é tão rápido E a pessoa Vivencia aquilo E... Voltou Aconteceu 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 Com a prática Aquilo vai Criando mais Constância Certo? E Está muito ligada Para a dedicação Da pessoa É evidente que A gente Que ocultou Com um tipo de vida No cotidiano Normal Nós estamos Nós estamos É... Favorecidos Para uma filiação Contínua Do que um monge Estamos vingendo Certo? Agora A opção É... Viver em casa Da seguinte maneira Se nós estamos enxergando Assim Não é um fracasso É um senhor Precêndre Nós temos a frente Não a escola da vida Nós não estamos aprendendo nada Nós estamos... É... 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 Vivenciando Uma realidade Enxergando E...